Oh, o Jean, tá vendo o pessoal ali na praia? Eu vou por aqui e você desce, despeita todo o pessoal lá, tá aqui? Valeu, ok. Olha lá, vai lá. Olha o tubarão. Olha o tubarão na praia. É. Olha o tubarão. Olha o tubarão, meu Deus. Sai, olha lá. Pelo amor de Deus, sai, sai. Sai, sai. Pelo amor de Deus, sai, pelo amor de Deus. Olha o tubarão. Vai derrubar vocês. Sai, sai. Olha a criançada, sai de merda. Vai, meu Deus do céu. Sai, quem vai. Vai, pelo amor de Deus. Vem. Vem, meus filhos. Esse filme dá medo pros outros até hoje. Vem, meu Deus. Ninguém esquece mais o tubarão. Vem. Ó, tubarão. Vem. Vem. Calma, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus. Calma aí, meu Deus. Tome, mario. Ó, tubarão. Muito bem, muito bem, sacada. Muito bem, sacada. Muito bem. Sai! Corre! Corre pessoal! Vai pessoal, corre! Vem! Vem, meu filho! Vai pro pátio! Corre! Corre! Vem, menino! Vem alto! Não! Alto do Barão! Sai pela mão! Corre! 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 Alto do Barão! Vem, filha! Corre minha filha! Corre! Sai, menina! Vem, filha! Corre! Vem, filha! Vem, filha! Vem, filha! Corre! Tubaê! Alto do Barão!